Que coisa, não vamos poder parar de usar máscara, teve essa regulamentação em São Paulo, não precisa mais usar máscara, no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, foi um caos quando falaram, o prefeito foi lá, falou, não precisa mais usar máscara, o carioca falou, tinha que usar. Era carnaval? Não estou entendendo, que negócio é esse de máscara? Mas, estamos caminhando aí para o fim, ou da pandemia ou do mundo, né? É o fim do mundo, é guerra, é Ucrânia, mas é claro que a gente tem gente aí sempre pensando na paz do mundo, como por exemplo, o bar do Copan que resolveu não servir mais o Trovanov. Palmas para esses heróis, que bom, né? Bom que tem gente pensando na gente, eu não entendi realmente essa decisão, acho que que foi por isso que o Bolsonaro foi para a Rússia, falou, não, 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 o Brasil vai parar se não tiver mais o Trovanov no Copan, o que é isso? Eu não entendo por vários motivos, primeiro, é um problema, sabe? O que é isso? Agora o Beto Carreiro, o Hoppe Hale também vão ter que fazer a parte dele, se o carrinho sobe e desce, se chama só montanha. Não é mais montanha russa, acabou com esse negócio, entendeu? Neutralidade na guerra, sabe? Tá comendo uma salada russa? Não pode comer salada russa, na hora da refeição, neutralidade, limonada, suíça. Quer apoiar o lado certo da guerra? Na refeição, pede um caldo de Ucrânia. Você aí tá humildemente, eu senti que foi por dó, mas a gente aceita, não é verdade? E aí voltaram atrás, mas também entendiam assim, qual o problema? Os trovonófis, ninguém liga, porque a gente também, a gente já pegou a receita dos trovonófis, pôs tudo o que pôr de dentro, né? Tem milho, batata palha, chama de picadinho com creme de leite, pra nós tá ótimo. EPF, tá no executivo, que o brasileiro gosta, tem promoção, vem com pudim, pra nós tá ótimo. E a Coca-Cola vai sair da Rússia, essa é a verdade, várias empresas estão largando a Rússia. A Coca-Cola vai sair da Rússia, e é o que eles chamam de projeto Coca-Cola Zero. Aí falaram que o Putin tá fazendo a guerra toda porque tá doente, vai morrer, eu vi essa notícia, que tá doente, vai morrer, parece que é por isso que ele tá na guerra. Agora, eu entendi o que o Bolsonaro foi fazer lá. Não foi pedir paz, foi indicar um gastro bom. Não pode rir não, é só de guerra, gente. É chateado, mas realmente... A Fátima Bernardes vai sair do encontro daquele programa. Ela tem um programa na Globo, sabiam que ela tinha um programa? Ana Maria Braga, é você? A Fátima não vai mais fazer o programa dela, o programa continua, ela sai do programa. O programa vai completar 10 anos, dos quais a Fátima apresentou mais ou menos uns 5, 4, fiz uma conta, assim. Porque ela nunca tá lá. Ela nunca tá no programa dela. Agora que eu entendi, que chama encontro. O objetivo é você encontrar a Fátima Bernardes. Mas é fácil encontrar ela na rua, uma micareta numa viagem, né? Por isso que ela viaja tanto fantasiada. Já viram que ela tá sempre fantasiada nas fotos com o Túlio? É que ela mete o atestado, tem que se disfarçar pra não acharem ela. Aí é Batiguel, é Power Ranger, é mulher gata. Ela gosta, ela viaja com o Túlio, tá sempre fantasiada. Aí não vai mais fazer o programa, tá saindo. E vão trocar ela por outras apresentadoras aí. Falaram que vão ser várias apresentadoras. E a Globo falou que vai fazer devagarzinho, pra ser gradual e não confundir as pessoas. E a apresentadora tá saindo. Essa aí, esqueci o nome já. Faz tanto tempo. Aí ela tava fazendo o programa, isso foi tão bom. Que ela falou assim, vamos dar uma olhadinha no Big Brother ao vivo. Aí meteram-lhe um palavrão, você viu? Meteram um monte de palavrão, gente, o que é isso? E eu vi na cara dela pensando, tá vendo? Por isso que eu não venho. Uma vergonha dessa aqui, pelo amor de Deus. Eu ouvi esses palavrões de manhã, chama a Fernanda Gentil, que apresentava futebol, tá acostumada, né? Eu não, né? Nada disso. Big Brother, eu sei que nem todo mundo tá vendo, mas tem um... Eu queria comentar um fato que aconteceu, é que saiu uma notícia, que é um boato, uma fofoca. Ou para o choquei, uma grande bomba, né? Que eles publicam qualquer coisa. Aí falaram que tem uma participante do Big Brother que estaria grávida. Assim, a possibilidade de ela estar grávida, que é a Natália. Mas eu achei curioso que aí o pessoal que comanda a conta dela aqui fora ficou fulo com a notícia. Falou, não, o que é isso? Pode falar isso dela. Como se fosse um demérito estar grávida, gente. Estar grávida é legal. É incrível estar grávida. Vocês sabem que ela tá dando no programa. Ela tem todos os pré-requisitos para estar grávida no programa. Qual o problema de estar grávida? E é porque ela tá, a notícia, inventaram a fofoca, porque ela tá ficando muito enjoada no programa. Aí começaram, não, ela foi lá no confessionário pedir um teste de gravidez porque ela tá enjoada. Pode ser porque ela tá grávida, porque ela faz sexo com o cara lá. Pode ser porque o almoço do anjo é servido com amaciante Downey. Pode ser, eu ficaria enjoada. Eu ficaria enjoada. É um jogo daqui de casa de ver. Quando eles falam, mais um almoço com Downey. Eu falo, traz o meu com ketchup, não pode? Não, Downey não, muito obrigado. Pode ser, pode ser porque num dia eles se entopam de batata frita no McDonald's. Outro dia almoçam goiabinha da piraquê. Pode ser por isso. Pode ser por isso que ela vai tá grávida. Eu tenho várias perguntas. Primeiro, se ela estiver grávida, ao invés de fazer raio-x todo dia de manhã, ela vai fazer ultrassom? É uma pergunta. A segunda, o voto dela vale dois? Conta como substituição ao Tiago Abravanel? Queria muito saber. Saiu uma pessoa, não é verdade? Você, pera, seu nome, o seu nome é eslovaca? Não, você é da Eslováquia. Eu pergunto o nome porque a gente sabe que tem a Eslovênia aqui, que é uma loucura uma pessoa chamar Eslovênia, né? A pessoa chama Eslovênia, porque o pai dela é professor de história. Daí, meu pai é professor de mecânica, meu nome não é chave de fenda. O que que faz? Aí, você é eslovaca de lá mesmo, da Eslováquia. De lá, nasceu lá. Nasceu. Esse é o nome, eu vou tentar repetir, eu sei que é um nome que não dá pra pronunciar. Como é? Margareta. Não, é mais fácil do que eu imaginei, hein? Antes eu tinha ouvido... Não é... Margareta. Que em português quer dizer... Tô brincando. Eu sei o que significa, gente. Tequila, cerveja, margarita. Eu sei como que é. E esse moço é seu filho. Tem o dobro do teu tamanho, muito mais cabelo branco, dobro de ruga, é teu filho. Tô doutor com 40? O que aconteceu nesse caso? Você teve ele no Big Brother? Como é que aconteceu isso? Às vezes acontece isso daí. Que curioso, não? E você, filho, é porque eu não sei seu nome. Nicolai. Ah, Nicolai. 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 Conjú. Conjú. É o nome do filho do personagem do Brooklyn Nine-Nine. Nicolai. Exatamente, é. É o filho do... Do Charles, né? É o filho do Charles, do Brooklyn Nine-Nine. Nicolai, você faz o quê? Do Boyle. Piloto? Ah, você é piloto. Ah, por isso que tua mãe mora na Eslováquia e tá aqui. Com esse desconto, né? Entra na cabine, vem mãe. É de graça, 100% de desconto. E vamos ser amigo, então. Me adiciona no Instagram. Você trabalha pra qual companhia? Nossa! Muito melhor! Nossa Senhora! A última pessoa que eu conheci que tava com avião era o Whindersson Nunes, que tava com a Luísa Sonsa. Não tem sentido nenhum, né? Só me ocorreu. Não precisamos dessa no vídeo, não é verdade? Você é piloto privado. Quanto custa um avião hoje em dia? Eu não sei. Pode falar? Eu sei. Sei. Depende. Tem esse pequenininho. Gente, ele também é eslovaco, mas o sotaque é de Osasco. Vocês viram? É do interior da Eslováquia. Chama-se São Sosé do Rio Preto. Obrigado, gente. Boa noite.